Um marco que estava enterrado nestas terras e foi achado, acredite só, sem querer. A descoberta aconteceu bem aqui, nesse cantinho do sul de Minas. Essa pedra representa realmente um marco, porque nós chegamos aqui inicialmente e tínhamos essa primeira propriedade e aí depois com o tempo, quase que por uma sorte, a segunda propriedade caiu no nosso colo. De uma maneira assim, bem assim, que a gente nem esperava. E nisso nós descobrimos essa pedra no meio da mata, da mata não, no meio do mato, quando nós resolvemos plantar café, entendeu? E limpar a área. Minha mãe estava aqui na época e a minha mãe é uma pessoa muito religiosa. E aí eu pedi a ela, falei, mãe, vamos lá fazer uma oração pra gente, né? Pra gente, enfim, abençoar essa região. E na hora que nós abrimos o mato ali, onde a gente ia fazer uma foto e fazer uma oração, a gente estava em cima da pedra praticamente. Então foi isso que aconteceu. A fazenda respira história. Muita coisa que foi trazida pra cá como relíquia já existe há centenas de anos. Mas o grande xodó da família Brunelli é essa pedra aqui. E a gente vai seguindo o caminho pra poder nos aproximar dela. Essa pedra tem pelo menos 300 anos. Acredita-se que tenha até mais, segundo a família. Agora vamos nos aproximar pra poder mostrar os detalhes. Não sei se dá pra ver, mas essa cruz de Malta, símbolo de Portugal. Gente, passar a mão nessa pedra significa voltar no tempo. A fazenda Três Porteiras é muito antiga. Os primeiros registros que tem em Gaí foi quando o primeiro proprietário da capitania hereditária vendeu um pedaço da Três Porteiras pra comprar escravo. Então é o primeiro registro de em Gaí da Três Porteiras. Lá no livro do cartório tem. Então essa pedra já tá aí há bem mais tempo. Uma breve aulinha de história pra relembrar o que foram as capitanias hereditárias. A primeira medida de colonização por parte dos portugueses em relação ao Brasil com as capitanias foi implantada um sistema de divisão administrativa do rei português Dom João III em 1534. A América Portuguesa foi dividida em 15 faixas de terra e a administração dessas terras foi entregue aos donatários, ou seja, aos donos. As capitanias existiram no Brasil durante séculos. A pedra ainda existe, mas olha, por pouco não deixou a fazenda. Um historiador de Lavras, que ele acha que é fotógrafo, um grupo de fotógrafos, ele esteve aqui e ele que deu mais detalhes do dado da pedra que ele queria levar pra Ufla, essa pedra, né, pra analisar. Mas não levou não. Ela vai ficar aqui com a gente. Ela tá na nossa propriedade porque lá onde ela tava o trator fatalmente ia derrubar, ia quebrar, né. Então eu transferi pra cá porque aqui não vamos plantar nada, fica mais abrigado. Né, essa pedra entrou pra nossa história e nós entramos na história da pedra. Então não tem como tirar mais. O casal decidiu se mudar pra Engaí há 35 anos. Não foi difícil deixar a capital paulista em busca de ar fresco e qualidade de vida. O trabalho no campo exige bastante, mas também recompensa. Tanto que pouco antes de acharem o marco, as terras já eram ocupadas por lavouras de café e gado. Os grãos, aliás, são a grande paixão. Olha, produzir café pra mim já significou muito fortemente a minha estadia na terra, no solo, na área rural. Eu sou apaixonada pela vida na área rural. Eu acho que a vida na área rural, ela é integrativa. E a cafeicultura tornou isso possível, de alguma maneira, entende? Possível estar aqui. E eu gosto muito de resumir isso tudo numa frase que eu criei pra mim. Que eu digo que, ao contrário de muitas famílias, pessoas que estão, nasceram no café, gerações e gerações, eu não nasci no café, mas eu renasci no café. A produtora faz parte da Aliança Internacional das Mulheres do Café há quatro anos. São vários países, cada país é considerado um capítulo. E no Brasil, como é muito grande, há nove subcapítulos. E eu estou no capítulo das vertentes. Apesar de estar no sul de Minas, mas eu ainda pertenço ao capítulo das vertentes na IWCA. E há pelo menos sete anos, trabalha na produção de cafés especiais. Em Gaí, até um tempo atrás, não tinha essa coisa do café especial. E agora nós temos aqui várias fazendas, inclusive ganhando prêmios de café especial, sabe? Então, o que mostrou que essa região é muito boa. Você vê que aqui o nosso terroir, vou dizer assim, né? Nós estamos aqui a 1.030 metros de altitude. Já é uma altitude muito boa pra produção do arábica, entende? E esse conjunto de solo, de clima, de temperatura, enfim, toda essa natureza aqui que envolve, faz com que a produção seja muito boa.